Dois revólveres calibre .38, munição, dinheiro, maconha, cocaína. É o que estava com esse menor quando foi abordado nas ruas de Nova Carapina 2, na Serra. Ele em primeiro momento chegou a puxar uma arma para a viatura, não apontou, mas puxou. Demos voz de detenção a ele, ele entendeu que estava em inferioridade numérica, baixou a arma, colocou no chão. Em revista pessoal a gente encontrou mais uma arma. Um trabalho a serviço do tráfico de drogas, uma juventude perdida aos 16 anos. Apesar da idade, o adolescente já é um velho conhecido da polícia. Essa é pelo menos a terceira vez que ele vem parar aqui na delegacia. Foi a mesma equipe que o deteve nas três ocasiões. Só pela nossa equipe é a terceira vez. Está no tráfico lá já há algum tempo e não tínhamos pego ele indo com arma. Agora foi a primeira vez. E duas armas ainda? Duas armas, duas armas. Não é fato incomum, mas quem carrega duas armas na cintura está com disposição para matar ou para morrer. Mas quem carrega duas armas? Não é fato incomum, mas quem carrega duas armas na cintura está com disposição. O que é isso?